Vou seco dentro do meu coração, assim creio que você me quer bem, num breve instante. Esse espaço do Música no Museu, pra mim, representa muito pra mim. Porque ele representa, primeiro, Belo Horizonte, que é uma cidade que eu sou apaixonado, sempre fui. Representa um lugar onde eu fiz show com a Leila Pinheiro, com o Claudio Nucci, com o Cid Ornelas, com a Titane. Nessa bagunça, sem plano de rota, vai ser a delícia, a surpresa sem fim. Vai ver, na defesa, o gosto das águas e flor e riquezas que brotam de mim. Que felicidade estar aqui com vocês. Que felicidade estar aqui com vocês.